Bem pessoal, estou aqui de volta, desculpem lá a falta de vídeos, é que eu não estava com memória no telemóvel, felizmente consegui arranjar um pouquinho, mas bem pessoal, hoje eu vou começar o vídeo diferente, vocês podem ver, não está lá um tempo lá muito bom, mas acho que eu rezo para que não chova, porque eu quero ir dar uma volta, e não quero ficar em casa, em casa não se faz nada, e aí pessoal, bora lá começar o vídeo. E bem pessoal, eu estou aqui de volta, posso te mostrar? Se podes aqui, me mostra. Sim, estou aqui com a minha irmãzinha, que é bem maior que eu, é melhor dizer zona mesmo, nós vamos para Alamã, estou aqui na Suíça, É, 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 não, depois vais até esse tabaê, vou até esse tabaê, até esse tabaê, eu depois meto aí embaixo a tradução, porque eu também não percebi nada, É, 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 eu sei, eu agora estou aqui num, na, na paragem do comboio de, enfim, mas eu estou a falar pós-portugueses, não é um pós-portugueses, Mesmo em Portugal, não vai dizer na paragem do comboio, é, estou aqui na gare da Suíça, na gare de Cornavã, Na gare de Cornavã, estou a prender agora muito com a minha irmã, olha ali, garra de Cornavã, oh, olha o comboio, Estou aqui na gare de Cornavã e nós vamos para um batizado, que eu fui convidado em última hora, E depois eu, eu vou cortar, quando chegamos perto ou quando encontrar mais uma coisa para fazer, para mostrar, eu volto, ok? Até lá! Eu acho que o homem não sabe a vontade de fazer isso, né? Eu acho que o homem não desconfio, mas, foi isso que deve dar, o bar que esteja. Eu venia aqui no meu passado com a Silvia, no, eu vendei, que é onde mora o Cláudio, sabes quem é Cláudio? Conhece o Cláudio, nosso frio? Já ouvi falar. Por acaso, nem sabia quem eu morava aí, e ele disse que na casa dele, dá-se para ver o lugar, e ele estava na escola, por favor. Se calhar, ele deve estar lá, se eu nem chamo, se ele tiver disponível. Oh, pessoal, digam-me lá nos comentários se estas unhas não são tão lindas. Ouça, por favor. São lindas, são belas. Mostra as unhas, vim. Mostra. Doido. Espera aí. Mas eu acho que ficava azul, só que ela esqueceu o azul em casa. Agora falta a outra. Mostra as duas unhas. Eu acho que assim fica bem, acho que não precisa pintar a outra. A gente está com raiva do motorista, porque ela está tendo para pintar as unhas e o combate não para não ser do lado. Não! Porquê que não filmei essa? Hoje deu uma esculpa dela Olha que beleza E a gente não dá pra ver O que é? Que beldade. Já imaginaste morar ao lado da praia? Acho que não tinha já. Não, é tão país de trabalhar. O que farias se ganhasses uma entrevista agora? O que farias se ganhasses um milhão de euros por semana? Por semana? Que nem um Cristiano Ronaldo. Eu não precisava trabalhar. É, mas tipo assim, em três meses. Três meses. Exatamente. Ganhava esses três meses e não trabalhava mais. Investia o dinheiro. Então assim, um milhão é muito dinheiro. Agora por semana? Podia não trabalhar. E então, pronto, o dinheiro é investido. Tens qualquer coisa que te rende dinheiro. É, ficavas no sofá a comer bolacha com manteiga. Isso depois acaba mais o bico. Mas não, vamos às compras, sei lá, ao restaurante, uma coisa qualquer, para as pessoas a trabalhar para ti, o dinheiro no banco a render e pronto, cada vez ficas mais rico. Trabalhas sempre, de qualquer maneira, porque uma pessoa para dinheiro render, não é só gastar, porque só gastar, porque só gastar... Depois mandas as miúdas irem limpar a casa, porque está suja. Não, se tiver esse valor, não precisa, tenho sempre uma empregada ou alguém para... É contratar-vos a minha mãe. Ela está a precisar de trabalho. Preciso de limpar. Eu acho que ela vai para o Cabo Verde com o meu pai. Quando eu começar a... Ah, não. Ah, ah... Ah... Ah. Ah 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 Ah